Manda aí, Negudinho, pra nós uma. O que que tem aí, Negão? Não, não, não. Ah, devagar? Vocês estão devagar, velho. Cara, eu saí da cama às 5 da manhã, são 10 e 20 da manhã aqui, vocês estão se arrastando a 1 da tarde, velho. É verdade, eles estão se arrastando, né? É que almoçaram, deve ser a comida que tá batendo. Eu nem saí da cama. Vocês são uns velhos, cara. Vocês são uns velhos, cara. Eu cheguei às 5 da manhã, daí fui no médico, tinha médico hoje de manhã. Aí vim direto, pai. Eu viajei quase 6 horas de pelota pra cá, não foi mole? Mas 6 horas, mas tu veio por onde? Tu veio pelo marco. É, que tava ruim esse barco. Tava ruim esse barco. Tava ruim esse barco. Tava ruim, veio por Bagé, veio por Bagé. Tava ruim, tá pior que aquela estrada ali, da Pelozes, é brabo, já aguentou. Mas tá pingando alguma coisa, né? E eu não consigo dormir, meu. Tá pingando alguma coisa? Porque como tu dirige muito, aí eu fico olhando o motorista. Porque eu penso assim, meu, se a gente for morrer, eu quero ver. Porque daí eu vou gritar. Vai de bola, cara. Eu penso assim, meu, se o cara for bater, eu vou gritar. É pra ser uma sexta-feira agradável. Eu fico nervoso quando eu viajo e alguém dirige pra mim. Não, eu não gosto disso aí. Aí todo mundo dorme e o motorista vai junto. Não, avião não, porque tu não tá vendo a estrada. Tu tá ali sentado. Avião tu não tem escolha, mas na estrada eu entendo o Arthur e se eu puder dirigir, eu vou dirigir, seja o que for. Se eu puder dizer pro motorista, ah, ô meu, deixa aí. O Fetter pegava o ônibus pra Floripa. O Fetter, ele contrata a motorista pra levar ele. Eu dirigi o ônibus e o motorista. Muitas pessoas que foram pra Floripa em vários verões, o Fetter que levou. Ele encostava no motorista, ô meu, deixa que eu vou guiando aí. Aí eles tentavam na frente do Nessu e dirigiam. Ah, o Buzz é tranquilo. Não, 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 era o Nessu, não era o Nessu. Não, o Buzz eu vou também, mas o avião, meu. Sabe aquele negócio que aconteceu entre eu e tu no avião lá? Sei! Eu fiz isso com o rapaz voltando de São Paulo agora. O que que aconteceu entre vocês? Não, cara. O que que aconteceu entre vocês que tu fez com o rapaz? Calma, calma. Nós estávamos indo pra Santa Catarina conhecer a van dela. Sim. Em Brusque. Em Brusque, onde tem a parte de distribuição da van pra todo o Brasil. E aí a gente foi gravar aquele vídeo que saiu pra van, né? Que que mostra que dia 8 agora inaugura a van, portanto amanhã. Amanhã. E aí nós estamos no voo e o Nego Di Bá trocando uma ideia, tudo certo. Os gritos do vídeo daqui um pouco, ele perde um pouco a altitude, ele dá uma queda. Isso. Né? E aí o Nego Di acha que ele tava dando ré, ele se jogou em cima de mim. Esse baita legal, o que que houve, cara? Não, não foi uma simples queda. Ele deu uma ré. Ele deu uma ré no ar. Ele deu uma ré, cara. No ar. E agora voltando, a primeira vez que eu nunca tinha pego turbulência valendo. A FU. Não, a FU Zé eu nunca tinha pego. Aí ele entrou numa nuvem que tava assistindo a minha cor a nuvem. Aí ele tá passando no meio da nuvem e eu enxerguei por um segundo a asa, meu. Parecia que ela ia arrebentar se que ela fazia assim, ó. Vai, aí é ruim, é ruim. Aí quando veio, ele deu essa mesma ré dentro da nuvem e foi automático. Agarrei o cara e soltei. Agarrei. Eu soltei. Soltei, ele me olhou e eu... Mas tem, mas tem... Mas, Nego, tem níveis de turbulência. Chegaram a abrir as portinhas de cima e cair as malas no chão? Ah, essa é a história rodar que viveu. É, não, mas... Chegou a cair o negocinho pra tu respirar e tu mamar. Eu já passei por tudo isso. Ah, não. Se cair isso, eu morro. Se cai a máscara, eu vou infartar. Não, Rafinha, se cair a máscara, bota a máscara. É que nem o Quase Famosos, aquele filme que o avião tá... O avião no quadro do filme Quase Famosos, o avião aqui numa turbulência e os caras... Ah, vai cair, todo mundo apavorado, aquele chacoalhado. E aí o cara lá no fundo grita... Eu sou gay! E aí... Eu preciso dizer pra vocês antes da gente morrer, eu sou gay! E aí, pá, estabiliza o voo. E aí o silêncio do voo. E aí o silêncio do voo. Meu, eu fico sempre reparando a equipe ali. A moça, eu fico olhando como é que elas estão, se elas estão tranquilas. Aí nessa hora, bem na hora que elas estavam servindo ali o pessoal... Aí elas largaram correndo. Aí eu olhei pra uma, ela botou um cinto e meteu três sinal da cruz dela. Ah, não, não. Aí eu larguei cinco, né? No cima, né? Uma mulher que trabalha no negócio. Por isso que não caiu o oito. É, é. Oito sinal da cruz dela. O Rodericka, como é que é quando cai? Tipo, acende uma luz ou é do nada? Tu tá esperando, assim? As máscaras? É. É Deus, assim? Tá não, beleza, mas é do nada ou tu já tá no meio da... Ele tá de braço aberto esperando. As máscaras caíram duas vezes pra mim, em dois voos. Putz, caralho. Num voo, eu tava indo pra Santa Catarina e pelo que eu entendi, nas duas ocasiões que as máscaras caíram, não foi pela necessidade do uso da máscara, foi porque a turbulência foi tão forte... Que soltou agora. Que abriu o compartimento e soltou. É, cair duas vezes e não ser problema pra pessoa. Mas o voo mais violento, eu já contei aqui, tava indo pra Santa Maria e aí passei por dentro dessa mesma nuvem aí do Nego Diz, só que ela ainda tava carregada, acho que a tua já tinha descarregado. A minha descarregou no avião, foi bem ruim. Com avião menor, né? E o avião tremeu muito, o avião esse que faz os aeroportos do interior... O ATR, aquele... Não, não, não é. O ATR? É o mesmo... É o NH... Não, não é, gente. NHK, eu acho que é. É, já é de uma companhia maior e ele tem a mesma estrutura, só que ele tem as hélices do lado ao invés de ir, só a asa. Tá, tá, tá. Entendeu? E vocês ficam o tempo todo pensando, assim, em alguma coisa ruim, sem conseguir dormir também? Sim. Eu, quando tento... Não é que não. Eu fico pensando... Eu fico. Tem que conversar com alguns pilotos. Eu penso na minha vida, eu penso em toda... Eu penso na minha carreira, porque o que aconteceu? Quando começou essa turbulência, eu comecei a pensar assim... Eu penso na minha carreira também. Eu penso assim, meu, será que é o fim do meu projeto, cara? Eu pensei assim, cara, ah, será que vai acabar assim, cara? Daí o cara começa a pensar, e se acabar assim, aí vai acontecer que nem com os outros caras que eram promessas, de, ah, o negão é engraçado. Ah, não, não, o teu pensamento está muito... O negão é engraçado, né? O meu pensamento ainda está muito fraco, o meu vai além, assim, o meu começa a pensar o seguinte, será que todas as pessoas que estão aqui dentro desse avião hoje se encontraram para morrer? É a hora delas? É a hora delas? Estamos nós no espaço nesse momento, e aí eu lembro daquelas imagens de quantos aviõezinhos naquela hora estão no mesmo espaço, entendeu? Sobrevoando a Terra, podem se bater a qualquer momento, quem é que observa isso? É legal esse assunto, eu vou viajar terça-feira agora. E se a Terra terminar enquanto a gente está voando e quando a gente voar não tem mais aeroporto ou tem marada? Como é que passa, meu? Isso eu também penso muito. Eu vou te dizer. Eu fico procurando criança pequena. Eu gosto de procurar criança. Ah, tem os anjinhos, os anjinhos. Porque tinha uma guriazinha do meu lado, assim, com o pai dela, uns dois aninhos, e deu um adeus, não vai levar essa guria, cara? Não, não vai, não. Aí quando veio, a guria começou a incomodar. Quando veio, o pai dela, para quieto, eu tenho que botar o cinto. Ela olhou para ele e falou assim, pau, puro. Aí eu, ah, adeus, vai levar ela. Ela teimando, eu vou xingando o pai. Ô, meu, quando tem criança pequena, eu fico mais tranquilo, cara. Mas, ô, Negudi, isso aí é preocupante, cara. Se tu tem esse tipo de pensamento, assim, tão sombrio, tão negativo... É porque eu comecei a andar agora. Tu deveria procurar um tipo de ajuda, cara, porque tu ainda vai viajar muito de avião. É verdade, cara, a tendência é aumentar, né? Daqui uns dias tu vai ter pânico e não vai conseguir entrar no avião para fazer, para cumprir o teu compromisso, entende? É, não, eu não consigo pegar no sono. Cara, eu chego a ficar com a viagem, quando o coração fica aqui. Quanto mais tu viajar, eu acho que tu vai te acostumando. Eu também tinha isso, cara. É isso aí também, Rafinha. É que tem um pouquinho também de tigrice, né? Tem um pouquinho de tigrice do cara. Eu diria que bastante, né? O medo de avião é tigrice, né, cara? É que a primeira vez que eu andei foi o mês passado. Analisa a estatística, cara, da queda de aviões, cara. Mas esse dia a gente estava falando... Cai mais elevador no mundo do que avião. Pô, esses dias o elevador caiu, cara. Nos Estados Unidos, despencou uns 20 andares. Aí o cara já começa a pensar um monte de merda. É, pois é. Cara, acontece muito mais acidente de carro do que de avião, né, cara?